Salve rapaziada do mundo, Mobile Legends, aqui quem vós fala é o Mutonzinho. Rapaziada, a gameplay vai ser de ART, tá? Deixa eu mandar o... Mandar o meu winrate aqui de ART. Bom rapaziada, eu tô com ART, certo? Disperse, porque ela tem show, beleza? Bom, vamos lá rapaziada, começou a partida aqui, ó, vou na line do ouro, certo? É... Galera, é o seguinte, eu vou mostrar aí pra vocês, certo? É... Emblema, build, certo? Na tela aí pra vocês. E... E eu vou tá explicando aqui pra vocês aqui o porquê desse emblema e dessa build aí, beleza rapaziada? Então aqui é normal, ela vai tentar dar uma focada. Pega uma distanciamento. Botinha de mana, tá rapaziada? Botinha de mana que é pra segurar, certo? E depois o livro mágico. Certo, o botinha de mana eu posso soltar aqui a habilidade a longa distância, que ele não vai conseguir pegar aí, ó. Certo. Então eu já dou uma catucada nele ali, ó. O Eret gasta bastante mana também, tá rapaziada? Por isso que vem a botinha de mana no Eret, tá? Certo. Eita. Nossa, eu nem vi. Vai perder dois buffs, não perda dois buffs não, cara. Beleza, beleza. Até aí tudo bem. Tá tranquos. Tá tranquos. Correndo rápido. Ih, deu mole, cara. Perda do bobo. Level 3. Tentar dar uma pokeada nesse cara aqui já já. Ele vai entrar na brush de cima ali. Acho que é só o botão. Tá tranquilo. Eu já perdi a out dele. Fica esperto Porque Natália Natália é forte, tá, rapaziada Então tem que ficar bem ligeiro Dobrar a tensão Certo Tá, mas esse bicho aqui Que eu preciso de ouro, tá, rapaziada Então nós Deixa ele avançar Vou tentar só mais um Mais, 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 mais Nossa Mas vai ter vingança isso aí, ó Vai ter vingança isso aí, minha tropa Vai ter vingança Eu tô quase terminando o livro, tá, rapaziada Deixa eu ver quantos de gold falta Pra terminar o livro Falta 800 de gold Falta 600 Falta pouco BP, né Tem que segurar mais um pouco Na hora que eu terminar esse item Daí é sucesso Tô lagado Tô quase terminando o livro, rapaziada Caramba 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 Deixa eu ver quanto falta de load aqui, rapaziada, 350 e o jogo vira, hein? 350 de BP, o jogo começa a virar pro meu lado. Vou fazer isso aqui logo. Pronto, agora sim, né? É isso aí, rapaziada, eu precisava terminar o livro, que agora ela pode vir. Agora eu vou ficar até avançada aqui. Que eu tenho certeza que agora eu ganho dela. E toma esse double biceps aqui, ó. Eu vou cair! Sai de mim. Sai de mim. Opa, o homem passou ele aqui. Falei que eu ganhava dela. Não, não, não. Ei, eita! Eita, esse cara, velho. Caraca, tropa. Olha esses caras, velho. Visão de jogo. Isso aí, rapaziada. Agora não arrega mais pra ela, não. Na verdade, ela arrega mais pra ninguém. Pode vir. Tá todo mundo descendo aqui, ó. Posicionamento, visão de jogo, hein? Posicionamento, visão de jogo. A macha morreu. Os caras pegam a macha ali. Tô vindo a back. Bateu o caçar ali, tá suave. Eu tenho disperso, eu tenho disperso. Deu bom. Tranquilo. Rapaziada, por que que eu preciso terminar o livro? Pra começar a bater nos caras. Porque a segunda habilidade minha não fica instância em um livro, entendeu? Então é necessário. No começo você vai apanhar. Isso aí é normal, tá, rapaziada? Até porque a Natália ela bate em qualquer um de começo. Beleza? Mas vocês perceberam que depois que eu terminei o livro eu comecei a ganhar dela. Entendeu? Porque o Erle do... O Erle do Ert é menor do que a da Natália. Então isso aí é super normal. Então por isso você tem que ter um posicionamento evitar morrer e terminar o... o item o mais rápido possível, tá, rapaziada? Vou fazer um item aqui que dá slow e mais roubo de vida ainda. Certo. Vamos ver o Disperso aqui. Puxou lá. Boa, deu bom. Ah, já tem... Já tem o ult de novo, ó. Já tem o ult de novo. Pegou. Beleza, rapaziada. Eu vou fazer a varinha agora, tá? Fazer a varinha. Certo. Nossa, caiu na ult dela. Tô com uma kill só. Porém, sete assistências. Posicionamento, ok. Ó. Dezessete segundos para o ultimate. Certo, rapaziada? Botou. Oito assistências. Ele vai fazendo ali, ó. Pegou. Nossa. Jogou bem, jogou bem. A Ruby jogou bem. E aí, eu já vou vindo aqui, ó. Vamos ver se nós pegamos essa... Essa Natalia aqui. Ah, passou por aqui. Ali, a Natalia. O posicionamento tá tudo certo. Tá tudo tranquilo, rapaziada. Oito assistências aqui, ó. Eu acho que esse Rogério tá perdido, né? Eu vou lá apertar aquele show. Ele não mata eu. Ele tá forte. O show tá forte, mas ele não mata eu, não. Mano, você olha pra ele e fala. Você tá fudido, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. Vou esperar ele chutar aí, ó. Cadê ele? Ele sumiu, velho? Que isso, velho? Que isso, que isso, que isso. Você viu que nem o show e nem a Natalia peitou, porque ficou com medo, né, velho? O Elite é muito forte. Principalmente um cara que pega um Elite e tem a noção de jogo e sabe jogar. Isso aí fica mais difícil ainda pro cara, entendeu? O que que eu posso fazer? Posso fazer o relógio. Por que o relógio, Mutum? Porque o relógio... Ele dá bastante sustain, entendeu? Porque ele vai dar bastante HP pra mim. Entendeu? A ideia é essa. Então o show já vai correndo ali, ó. Olha lá, olha lá. Correu. Acabou o jogo. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Deixa o likezão e é nóis. Deixa o likezão e é nóis.